Marinho, Marinho, Marinho Júlio Tem que botar Iago em algum lugar Iago, Iago, Iago Marcos Felipe puxou a perna Iago, pega a luva É, Iago, pega a luva Lateral direito, Iago E aí, fácil Já jogou na básica A esquerda Iago é a esquerda Não, pessoal, eu sou ambidexto Eu chuto mal com as duas Pronto, vai pra lá e faz É um amor da desgrama, irmão Um diabo de um amor da peste com Iago, rapaz Pronto, se depois ele queria botar citadinho Por que ele não botou no lugar de Iago? Por que ele não botou uma peste de um zagueiro Que ele tava dando 1x0 E falava, não, tá 1x0 Acabou Quatro zagueiros, a resente vai pro meio Pro lugar de Tassiano Vai fazer lá, vai vir dizer De marcar, de saída de jogo Véi, a Cervedo Foi o cara que mais saiu com o jogo hoje Me diz uma jogada construída de Tassiano Ou de Iago quando entrou Ou de Iago quando entrou E aquela bola que Tassiano perdeu, hein? Porra, peraí Eu vi ele passando mal aqui E nada, bora Bota uma peste de um zagueiro David Duarte, Marcos Vitor Quem quer que seja Bota Danilo na zaga E puxava a resente pro meio Pra fechar a cabeça de área Acabou, porra Acabou Mas não Quem entende Quem entende O cara que tá ali E que é pago pra isso Não, não é a imprensa Como alguns fazem assim Ah, a imprensa não jogou Não entende, não Pois é Então pronto Aí no dia que fala assim Ah, eu joguei O cara ser comentarista Eu vou dizer, não Você não estudou E geralmente o jogador Para na quarta, quinta série São poucos São poucos Que dizem assim Eu vou estudar Pois é Tipo um Gustavo Blanco Que tava no Bahia E estudava engenharia E ele que não estudasse não Pra ele ver O que é pra você Olha Só assim pra eu rir, velho Pois é Ah, não Eu vivi Eu posso falar Porque eu joguei Eu tô aqui em cima Vendo, eu sou cego, irmão É Eu sou cego Eu sou cego É só quem viveu que entende Só quem viveu que entende E pronto Você sabe Você sabe o que é Que de certa forma ainda Conforta meu coração É que do outro lado O mundo tá acabando, irmão Do outro lado Que lado Cruzeiro Curitiba O pau tá quebrando, velho Goiás tomou pau Goiás Eu acho que foi a 38 Não, número de triunfos Eu acho que tem 9 Goiás Não, pô Não chega na gente, não A gente tem 11 Eu acho que tem 10 Mas não chega não, pô Eu acho que em Em respeito ao canal Que eu sou membro E ao empenho de vocês A instituição Bahia Vou estar com vocês Até o fim Tem fim não, viu, Rick Tem fim não Até o além E quando eu tiver 98 anos Que eu morrer O guri assume o canal Passava não Não precisa estar com 98 não Daqui uns 10 anos Mas daqui uns 10 anos Daqui é canal do Neto Deus é mais Daqui uns 10 anos Daqui uns 10 anos Tem o canal do Neto Ah, sim, porra Não vê não Daqui uns 10 anos Deus é mais E o Marinho Iria 9 triunfos Se vencer Se tem 8 Inclusive já falei de novo Minha esperança Não passava não Minha esperança É que o saldo de gol O número de triunfos Salve o Bahia Apesar que o saldo de gol Do Cruzeiro É muito melhor do que o Bahia Mas minha esperança É que o critério de desempate Salve o time do Bahia Porque eu hoje De novo Eu cravo hoje O rebaixado O quarto rebaixado Do Campeonato Brasileiro É Bahia Ou Cruzeiro Aí sai o quarto rebaixado Irmão Dia 18 A gente só joga dia 25 Sim Dia 18 Tem Fortaleza e Cruzeiro Tô lá Fortaleza e Cruzeiro Quando a bola rolar A gente não entra na zona Porque a gente tem 10 triunfos Os caras tem 9 Sim Se os caras ganharem Eles vão a 40 A gente entra na zona Fortaleza você vai voltar Aí a crise vem O Goiás eu falei Perdeu Mas o Goiás empatou O Goiás empatou Era melhor ter perdido Logo a desgrama Não pô O Goiás perdeu Pois é O Atlético Mineiro Tá aparecendo 30ª rodada aqui Peraí 31 a 34 Tá aqui O Goiás tomou 2 2 a 1 2 a 1 O Goiás tomou 2 a 1 Do Vasco Do Atlético Mineiro O Vasco ganhou de 2 a 1 Do América Foi O Vasco já foi Já foi Já foi Outra coisa E agora Vai ter Vasco e Cruzeiro Eu torcer pro Vasco De novo Pra mim A briga do Bahia Ou é Bahia Ou é Cruzeiro Das duas a 1 Aí a gente vai ter que torcer Pro Fortaleza Cruzeiro sem técnico Vamos ver o que ele vai trazer Caiu mesmo? Caiu 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 Confirmou Caiu Vai pro último tiro Ronaldo assume Ronaldo assume É oferecendo o Playstation 4 E assim A gente tem um Fortaleza Que enfrenta o Cruzeiro Agora na próxima rodada Fortaleza que não vem Ricardo tá perguntando Se tem como eu transferir Vocês querem isso Véi Dia 18 Vai lá Fazer Fortaleza e Cruzeiro Não a gente pode fazer É off-tube irmão Você tá numa mesa aqui Eu não vou tá aqui não Caralho que foi Faz o jogo Faz o jogo Mas assim Agora eu não vou nem narrar A gente faz react Todo mundo vai tá assistindo Eu tô ruim Mas a gente foi bem de narração Olha o Fortaleza Olha o Fortaleza Perdeu do Vasco Perdeu do Bahia Lideu Fortaleza não ganhou um tempinho Já também O Fortaleza Lucas tá perguntando Se eu acho que o América e Galo Entregam pro Cruzeiro Véi O Galo Galo eu não duvido O Galo Eu já sou o contrário O Galo É o maior rival Que eu queria ter em minha vida Que toda vez que o Cruzeiro tá mal Você já toma um pau É verdade É o maior rival Negão Eu digo pra você aqui Se depender do Bahia ganhar do Atlético Pro Cruzeiro cair É capaz do Atlético chegar aqui e ganhar porra do jogo É salvar o rival E ganhar o jogo É pô 2012 os caras tomaram 6 pô Tomaram 6 Que era ganhar o jogo Rebaixava o Cruzeiro Os caras tomaram 6 pô Pois é Aí agora Inauguração da Arena Os caras vão e tomam 1 a 0 Acho que só perderam esse jogo dentro de casa Só Só perderam esse jogo Não perdeu acho que pro Coritiba também Também Só pra ir de contra Eu tenho medo irmão Eu acho Eu não quero chegar no jogo com o Galo Dependendo não irmão Dependendo não O América eu acho possível Até porque ela tá rebaixada Vai liberar Deus e o mundo daqui a pouco aí Eu acho que o Galo Não vai confiando assim não Agora como é que fala O Rogério admitiu hoje praticamente Que vamos até o final né Que a última rodada contra o Atlético Mineiro Provavelmente a gente precisa de ponto De resultado Na minha opinião Os caras tão contando já Com Os dois jogamentos do Cruzeiro Os caras ganharem no mínimo 1 Também acho Tão contando com isso Tão contando com o Cruzeiro ganhar Ou do Fortaleza Ou do Botafogo É isso que os caras tão fazendo Na minha opinião Vamos pro chat Vamos pro chat Ai Pouco será que o Cruzeiro vai perder pontos Por causa da invasão de campo no estádio Nunca teve perda de campo Acho difícil Não vai Não vai Nunca teve perda de ponto Vai perder mando de campo Vai perder um bocado Tem duas situações Primeira delas Regulamento prevê perda de pontos Primeiro ponto E multa De 10 mil a 200 mil acho Multa perda de pontos e perda de mando Regulamento prevê Ponto um Ponto dois Ano passado aconteceu isso Que o Sport perdeu os pontos do jogo Não é que Ah O Sport tinha perdido Calma 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 Perdeu os pontos do jogo Não é que Ah não foi que nem o Cruzeiro Que não teve pontos Ele perdeu o ponto do jogo Ele não perdeu ponto no campeonato Perdeu o ponto do jogo E recuperou depois Sim E recuperou depois Que teve a invasão lá do Sport Vasco Mas por que ele perdeu o ponto do jogo? E a partida não terminou Porque a partida não terminou A de ontem terminou O Águia voltou Faltava um minuto pra acabar Ele voltou e rolou a bola Acho que 3, 4 minutos ainda E tem outro problema E o Sport recuperou ainda esses pontos No final da sua conta Não serve de nada Mas recuperou esses pontos Então eu não tô contando Com perda de ponto nenhum Vai perder Já teve eu ir Se não saiu já na STJD Mas quando eu sair de casa mais cedo Vai sair Com a liminar de 30 dias Antes do julgamento Vai ter o julgamento Mas antes Cruzeiro e Vasco Cruzeiro e Fortaleza Eu falei Botafogo E o Curitiba foi punido também? Curitiba Curitiba e Cruzeiro 30 dias Até o julgamento 30 dias Sem torcida Em casa ou fora E tem um detalhe Os caras vão jogar Sem torcida Tanto Curitiba Quanto Cruzeiro Vão jogar sem torcida Antes do julgamento Exato Antes do julgamento Já fizeram o seguinte Ó pai Já tá punido aí Pronto Aí vai julgar depois Quando julgar É que vai decidir Se os 30 dias tá ok Ou se toma mais Exato Ou se toma mais Porque menos Não vai ter como tomar Porque o campeonato Acaba Exato E aí Tem muita coisa Pra falar nesse meio Não conte com perda de pontos Conte muito mais Com a incapacidade Desse time do Cruzeiro Conte muito mais Com a possibilidade Do Cruzeiro Não ganhar seus jogos Tem jogos complicados Como a gente falou Fortaleza fora de casa Costuma ser um adversário Chato Mas enfim Vamos ver aí Como é essa situação Nordeste O que o Fortaleza vai fazer Tem o jogo com o Vasco É um jogo direto Que agora Pra mim É torcer pro Vasco Pra mim o Vasco já foi De novo Pra mim o Vasco já foi Se não foi ainda Vai A briga pra mim É Bahia e Cruzeiro E aí É torcer Que o Cruzeiro Se arrumbe mais com a gente Lucas tá dizendo Que o problema É que o Cruzeiro Demitiu logo Na data FIFA Só que tem um detalhe Viu gente Não tem tanta data FIFA Assim pro Cruzeiro não Daqui a pouco Tem jogo Cruzeiro joga dia 18 Pra gente tem data FIFA Cruzeiro joga dia 18 Sábado que vem Dia 18 já Vai pagar os atrasos Não tem Não tem essa data FIFA Assim Pro Cruzeiro não 18 e 22 Porque a data FIFA Só acaba depois Que a gente só joga 25 Só joga 25 A gente entra em campo 22 é qual jogo? 22 é o Vasco Vasco e Cruzeiro? Cruzeiro e Vasco É lá? 22 É lá? Calma Já te falei Que você não fazia perguntas Assim quando tiver despreparado Peraí Não porque eu já vou adiantar Olha na tela aí Cruzeiro e Vasco Cruzeiro e Vasco Na casa do Cruzeiro Ah não Até Cruzeiro e Vasco Não é Vasco e Cruzeiro Se fosse Vasco e Cruzeiro Eu ia pro San Januário fazer Cruzeiro e Vasco Dia 22 Então assim A gente só joga dia 25 Cruzeiro só vai jogar 27 A gente entra em campo 25 Pela mesma rodada Já com Cruzeiro Tendo feito as duas missões A gente pode voltar a campo Na próxima rodada A gente não tá hoje Na zona de rebaixamento Mas pode ser que Na próxima vez que a gente estiver em campo A gente esteja na zona de rebaixamento E pra isso O Cruzeiro só precisa de dois pontos Nesses seis Que ele vai disputar E aí a gente abre a rodada Contra o Corinthians Já na zona de rebaixamento Já com a corda no pescoço Então Meu amigo É contar aí Que nessa data FIFA Que é pra gente De sete, oito treinamentos O Cruzeiro de alguma forma Consiga tropeçar E perder seu jogo É, o pau tá quebrando aí Viu De Do tumulto da zona mista Lá do VAR Ah É O pau tá quebrando aqui no grupo Mas deixa quieto Não É Pouco deve estar orando Pra acabar esse ano Meu irmão Se acabar a gente de porteiro Tá ótimo Oxe A gente vai erguer o troféu A gente tava falando de jogar Sul-Americano ano que vem A gente vai erguer o troféu Ficamos na Série A Essa competição Com muito orgulho Essa competição Que o CN falou Que tá lutando Até parece Ele tá perdendo também Ó Rafael tá dizendo o seguinte aqui Pouco você não acha Que essa pipocada do Bahia Tá parecendo com o 2021 Não Que o 2021 devia E o 2021 O elenco tava rachado Era um querendo matar o outro E esse aí Até então Pra mim não tá Pra mim não tá Tem É O caso de um exemplo assim De um companheiro Tá descontente Com o jeito que o outro joga Mas não dos caras brigarem Que dinheirinho O pai O faz-me rir Oh meu Deus Ah Vamos fazer o seguinte Bahia Ô Cite Compre o canal Compre o canal Pai Eu mando o nome do canal Pai Cite Pouco Pouco Cite Canal do Pouco Cite E pronto E meu salário Eu garanto que não é 12% do dia verá Na moral eu tô no ódio Tô no ódio Tô no ódio O sentimento que você tá aqui hoje É o que eu tava contra o Cuiabá Eu tô no ódio irmão É o sentimento Eu tô no ódio Porque tipo assim O que a gente tinha hoje Pra tá agora Dizendo ó A gente tá Mais tranquilo Livre não Mas Mais tranquilo Teoricamente Sem tanta obrigação Pra enfrentar o Corinthians Hoje a gente tem uma obrigação Antes a gente diz o seguinte O Rogério vai jogar Pra ganhar os 4 jogos em casa E fora de casa É o que ocorrer Não é mais não irmão Exatamente Tem que ganhar fora de casa Do América E do Corinthians Não é ganhar um não Tem que ganhar os dois irmão É E depois se embole aqui Com o São Paulo Ou o Atlético O Corinthians tem quantos pontos Mas tem que ganhar Não o Corinthians já foi também 42 Já foi Já foi Mas tem que ganhar Os dois Fora de casa A questão do América Talvez Se criar esse pensamento Dentro do clube Não O América a gente ganha E tal Já caiu Vai tomar taca Tô dizendo hoje Se for com o Oba-Oba Com o negocinho de dia ganhou Igual veio pra cá Com o Sampaio Correia Em 2018 Fazendo festa Descendo no Buzul Avisando hora de ônibus Jogador em cima de carro Jotinha no vestiário Vai perder também Vai perder também Então pronto irmão Vamos que vamos E sabe o que é o mais frustrante Disso tudo Sabe o que é mais Eu Frustrante Tá aqui com fome É que a gente teria Imagina Teria ganho Aí eu recebo uma notificação Agora do meu canal Cicinho teve um bom desempenho Desgrama a notificação É na hora do vídeo Não é agora Notificação aleatória não Vai A gente teria ganho 40 pontos Não teria sido passado pelo Vasco Estaria 2 do Santos A rodada ajudou Porque o Santos empatou Estaria 3 do Internacional Que também perdeu na rodada Estaria 3 do Fortaleza Imagina Estaria 3 do Fortaleza Mas não Conseguiram De novo Pra mim O Bahia Hoje cravou uma certeza Vou repetir isso Incansavelmente Até o fim do campeonato A briga é Bahia e Cruzeiro A briga é Bahia e Cruzeiro Vasco vai conseguir Seus 5 pontinhos Aí onde tem Irmão Vasco vai conseguir Seus pontinhos aí Que faltam Irmão A briga é Bahia e Cruzeiro Se vire Ganhe fora Como o Marinho falou Vá pra São Paulo Ganhe jogo Se vire Irmão Ganhe do Corinthians lá Irmão Se vire Ganhe os jogos Que faltam Deixem o Bahia Na primeira divisão Se não A primeira pessoa Aqui em Minas Gerais Que eu vou atrás Porque hoje eu falei Mostrei aqui no canal Hoje tava de abracinho Ali com o Fernandinho Conversando Não sei o que O seu cabrinho Santoro Aí é fácil Sorrindo Sorrindo Ô meu querido Fernandinho Passou aqui Passou aqui não É do grupo Passou no grupo E aí Você lembra Você lembra lá Como era lá Há quem diga Que talvez Mais cedo ou mais tarde Pinte aqui Que é só anunciar A aposentadoria lá Que aparece por aqui Trabalhando pelo grupo Eu não duvido não Eu não duvido não O novo diretor de futebol Não fale Senão que daqui a pouco O povo inventa de achar Tá falando isso Mas não duvido não Mas o que eu tava falando É se cair Deus me livre Madeira de novo Eu vou atrás Do seu cadu Santoro Contra o Atlético Mineiro Ah ele vai Na porta na casa Do carro dele Ele vai ter que falar Depois da partida Contra o Atlético Mineiro Se vire Se vire irmão Muito fácil Ficar blindado E aí não quero falar Hoje ele tava ali Tava escondido Aqui assim Eu falei Ah tá aí né Tá beleza Errado é eu Sou eu Marinho 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 Júlio Abertura